Pita, é o metralha dos baile, só mandelão É daquele jeitão DJ Caioquem, porra Então pega a visão Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Yuto A realidade da mulherada é essa aqui, ó É que eu tô piquem vagabundo Tem emprego pito Tô piquem vagabundo Audio designer Aê, 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 tem que respeitar Eu te pedi a um arco, tá Cuido da sua fachada, depois eu reboco e pito Usando meu pincel, deixa seu dia mais lindo Usando meu pincel, deixa seu dia mais lindo Cuido da sua fachada, depois eu reboco e pito O meu patrão me demitiu, fudeu, já era Meu patrão me demitiu, fudeu, já era Sorte que eu pintava uns barraco na favela E agora que eu virei pintor Pinto de graça pras donzelas Pinto de graça Pinto de graça pras donzelas Pinto de graça Agora que eu virei pintor Agora que eu virei pintor Pinto de graça pras donzelas Agora que eu virei pintor Pinto de graça pras donzelas Ela vai ganhar só pincelada Ganha só pincelada Ela vai ganhar só pincelada Ganha só pincelada Corpo estrutural, hoje tu ganha uma pintada Delírio Corpo estrutural, hoje tu ganha uma pintada Ela vai ganhar só pincelada Ganha só pincelada Ela vai ganhar só pincelada Ganha só pincelada Corpo estrutural, hoje tu ganha uma pintada Corpo estrutural, hoje tu ganha uma pintada Vai ou quem é muito bobe Diretamente Disgust love fuck Faixa preta da putaria É ele mesmo Beat busadão, mano É meu faixa de ouro A DJ Natan Pega a visão Gestão inteligente É que ela furou a lupa Pousou no bandido Vem aqui na favela Pra correr um perifão Ai, ai, que isso? Ai, ai, que isso? Ela mente pra mãe só pra Alvo design Ai, ai, que isso? Ai, ai, que isso? Ela mente pro pai só pra sentar Fuso e vou ver Ai, ai, que isso? Ai, ai, que isso? Ela mente pra mãe só pra Andar no carro Bicho Ai, ai, que isso? Ai, ai, que isso? Ela mente pro pai só pra Sentar fuso e vou ver Eu sento mesmo Eu gosto muito de fuder com vagabundo Que me dá piroca e rala Bota forte, empurra tudo Que me dá piroca e rola Bota forte, empurra tudo Tô apaixonada na piroca desse puto Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento muito Eu sento, eu sento, eu sento muito Tô apaixonada na piroca desse puto Tô apaixonada na piroca desse puto Eu sento, eu sento, eu sento muito Eu sento, eu sento, eu sento muito Tô apaixonada na piroca desse puto Aúdio designer Ai, ai, que isso, ai, ai, que isso Ela mente pra mãe só pra andar no carro, vixe Ai, ai, que isso, ai, ai, que isso Ela mente pro pai só pra sentar pros envolvidos Ela mente pro pai só pra sentar pros envolvidos DJ Dard, tá? É o DJ Dard Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando MD Ela gemeu quando eu botei dentro Aúdio designer Ai, 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 tem que respeitar Eu te deixei no aliviar Ela gemeu quando eu botei dentro Fica tocar novinha no palco Cala, já meu quando eu botei dentro Cala, 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 cala Cala, já meu quando eu botei dentro O ca, tu, o ca, tu, o ca, tu, o ca Ai, fica de quatro Fica de quatro Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Audio design Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento E aí DJ vilão, arquivista do trem mais caro de BH Espírito homem caralho, vou até fumar esse escutando essa Tô trocando de mulher, e nem eu troco de roupa Entrei pra boca, agora elas tão perdendo Fazer o que, se o que elas querem é o que tá dentro Fazer o que, se o que elas querem é o que tá dentro Tô traficando e na madruga eu tô fudendo Tô traficando e na madruga eu tô fudendo Me desculpe amor Tô traficando e na madruga eu tô fudendo Fechei com vilão e tô comendo as puta todas Ó vilão que avisou, tu não quis escutar DJ vilão, fica por cima de mim Fica por cima da pica Fica por cima de mim Pode vir Fica por cima de mim Fica por cima da pica Se você cansar de pena você relaxar e fica Fica por cima de mim Vai, fica por cima da pica Fica por cima de mim, entendeu? Fica por cima da pica Ela vê Austrália passando e vem comentando firme Ó DJ vilão Tá cara do crime Embrazado, maquinado e a novinha não resiste Tá cara do crime Tá cara do crime Tá cara do crime Tá cara do crime Vai, fica de cotão Que os fachate taca Depois das seis Depois das seis que é a troca de plantão Ela já fica esperando aí tudo acontece Foi o vilão que falou É a tropa do avanço É a putaria sincera em BH, mané Não tem jeito É o DJ vilão, caralho Eita É o metralha dos baile Só mandelão Posturado, bigode fino Só paga com a de duzentos Posturado, bigode fino Só paga com a de duzentos Galera do som automotivo O seu canal de música Meu barbeiro é foda Esse cara é mito Meu barbeiro é foda Esse cara é mito Eu posso ser feio Mas ele é isso Audio designer Gosto de quando ele pega Puxa meu cabelo Dá tapa na ponte Esse cara é mito Esse é meu marrindo Esse é meu marrindo Esse é meu marrindo Esse é meu marrindo Meu barbeiro é foda Esse cara é mito Eu posso ser feio Mas ele é lindecido Tudo que eu vou mando Ela joga na minha parte Sabe que eu sou o tremalo Sou pit pit rasgo Como pode é uma boca Do que é toque da raja Sou derrotos alemão É a noite da chama de faixa Ai calica Como tu é safada Ai calica Como tu é safada Tu não pode ver o DJ Que já quer uma cachorrada Tu não pode ver a rica Que já quer uma cachorrada Ai calica Como tu é safada Joga você pra cima da vara Vem pra escolinha da topa dos faixas Joga você pra cima da vara Vem pra escolinha da topa das faixas Nota 10 pro cê Nota 10 pro cê Nota 10 pro cê 7 no picado Criar que tá aí Nota 10 pro cê Nota 10 pro cê Nota 10 pro cê 7 no picado Criar que tá aí Esse é o momento Pra mulher ficar safada Esse é o momento Pra mulher ficar safada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolar em safada Taca geographática Outro de crime 8 no picado 10 no picado É aquela Sabadinha safadinha Muxta de две Então Toda T они Vem Que já Life É O que modifica o beat é o Manoloche, o Magnífico, o Magnífico Os amigos já tá pronto, o bailão que vai ter hoje E o maço de duzentos no Consolidar e Fook O alúrio eu já passei, deixei os ala no covarde A PT nem vou mostrar só pra aspirar a fazer live Mas jogando assim que eu sei que é isso que tu gosta Passos, bota, brota, não bate, macha, na rota Gonzaga, deu fuga com uma lura cabulante Gonzaga, deu fuga com uma lura cabulante Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta Passos, bota, brota, não bate, macha, na rota Gonzaga, deu fuga com uma lura cabulante Aê, é o DJ Wesley Gonçalves Delírio Alvo design Aê, 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 tem que respeitar Eu sempre fui problema E sucratiça elas E se os bota em costa Norte é bosta e acelera Ela tava jogando lindo Imprevista acontece Então nós vai sair saindo Escutou, gritou da internet Pois se elas gostam de perigo Eu gosto é de ser perigoso Aventura noturna, loura Cabulosa vai sumir de novo Aventura noturna, loura Cabulosa vai sumir de novo A pele é cabuloso O Gonzaga é cabuloso A pele é cabuloso Aventura noturna, loura Sem capa de fogo É no foguete novo Aventura noturna, loura Sem capa de fogo É no foguete novo A ele é cabuloso O Gonzaga é cabuloso A ele é cabuloso O farra é cabuloso Aventura noturna Que os bota entrou em choque Foram várias viaturas Só por causa do meu porte Então segura meu revolver Montana garupa e sobe Então segura meu revolver Montana garupa e sobe Então segura meu revolver Montana garupa e sobe Audiodesign Cê gosta de Glock, não gosta Cê gosta é de Gosta de Glock, não gosta Aventura noturna, lora, cabulosa, vai sumir de novo Aventura noturna, lora, cabulosa, vai sumir de novo Ah, ele é cabuloso, o Gonzaga é cabuloso Ah, ele é cabuloso, o Farrar é cabuloso Aventura noturna, lora, cabulosa, vai sumir de novo Assiste o Camarote Esse é o DJ Caio, pô Faixa preta no bagulho Anota aí Mais um hit de crime Desacerto do passado, mas nós não abandona Nós vivemos o crime, seja na rua ou em campo Que eu tô de saidão Delírio Não sai da memória Audio designer Ai, ai, ai Todos sairão Tem que respeitar Eu te deixarão a libertar Amanhã é dia, eu tenho que voltar a falar Amanhã é dia, eu tenho que voltar a falar Mas antes de voltar Sua chota eu vou marcar Mas antes de voltar Sua chota eu vou marcar Só pra você lembrar Pra você lembrar Que quem te mais é tá forte É os bandido não tem Só pra você lembrar Só pra você lembrar Que quem te mais é tá forte É os bandido não tem Então sobe no comando Que brota na RD Então brota na igrejinha Na alcalde É só colar Que a tropa dos criminos hoje vai te vacinar Que a tropa dos criminos hoje vai te vacinar Só pra você lembrar Pra você lembrar Que quem te mais é tá forte É os bandido não tem Só pra você lembrar Só pra você lembrar Que quem te mais é tá forte É os bandido não tem Então sobe no comando Prota na RD Então brota na igrejinha Na alcalde É só colar Que a tropa dos criminos hoje vai te vacinar Que a tropa dos criminos hoje vai te vacinar Que a tropa dos criminos hoje vai te vacinar Que a tropa dos criminos hoje vai te vacinar Que a tropa dos criminos hoje vai te ver Que a tropa dos criminos hoje vai te ver Que a tropa dos criminos hoje vai te ver Que a tropa dos criminos hoje vai te ver Que a tropa dos criminos hoje vai te ver Que a tropa dos criminos hoje vai te ver Que a tropa dos criminos hoje vai te ver E agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho cheio de piranha Pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho cheio de piranha Querendo me dar Eu vou passar E sarra em todas Eu vou passar E vou sarra em todas O que ninguém sabe Ninguém estraga É o jacaré, é o jacaré É o jacaré, é o jacaré Romance proibido que ninguém pode saber Só quem tá ligado é eu e você No quarto, no sigilo, tudo pode acontecer Deixa a luz ligada Pra eu te ver, pra eu te ver, pra eu te ver Delirium Pra eu te ver, flexão Audiodesigner Aê, aê, aê Tem que respeitar Eu te deixei um alho e peitar Aê o jacaré do que neném Aê, o jacaré do que neném Como assim proibido Que ninguém pode saber Só quem tá ligado É eu e você No quadro do sigilo Tudo pode acontecer Deixa a luz ligada Pra eu te ver Pra eu te ver Pra eu te ver Pra eu te ver QueINK que sonho QueINK que sonho O que tá chorando, 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 o que tá chorando. Ai papai, tá careca e dobe demais, já sabe né, vira a bolsa de madame, velho Marcelino, vai cachorro Ae, 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 tem que respeitar É o Didi Geão, o Ali, que tá? Trepa, trepa no fuzil, trepa, trepa na madeira Puta louquinha de droga, quer foder a noite inteira Trepa, trepa no fuzil, trepa, trepa na madeira Trepa, trepa no fuzil, trepa, trepa na madeira Desce na maldade, vem jogar na xereca Desce na maldade, vem jogar na xereca É os menores do envolvimento que te arrastam pra favela É os menores do envolvimento que te arrastam pra favela Taca a buceta molhada em cima da minha peça Taca a buceta molhada em cima da minha peça Taca a buceta molhada em cima da minha peça É os menores do envolvimento que te arrastam pra favela Esse é o Mark WF, esse pitch é muito bom Vou levar essa mina pra tretar Se quiser eu soco na rabita Não gosta que chama de princesa Pode, pode, chamo de nifita No fluxo é só botadão No bailão tu desce com pressão Delírio Caproniac envolvidão Audio designer Cacadinha na tcheque é pirocadão Vai novinha vai, cê tá no pau dos vilão Quica pai, quica pai, quica pai, quica pro Marquinha envolvidão Caproniac envolvidão Caproniac envolvidão Cacadinha na tcheque é pirocadão Marquinha, Marquinha WF, o brabo de BH Vou levar essa mina pra tretar Se quiser eu soco na rabita Não gosta que chama de princesa Pode, pode, chamo de nifita No fluxo é só botadão No bailão tu desce com pressão Que caproniac envolvidão É catucadinha na tcheque é pirocadão Delírio Audio designer É catucadinha na tcheque é pirocadão Vai novinha vai, cê tá no pau dos vilão Vai novinha vai, cê tá no pau dos vilão Quica pai, quica pai, quica pro Marquinha envolvidão Quica pro Marquinha envolvidão Caproniac envolvidão Cacadinha na tcheque é pirocadão É catunto, é catunto Marquinha, Marquinha WF, o brabo de BH Aquele pica sim O Nathanael, quem vai mandar pra tu? Audio designer Ae, 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 tem que respeitar Quero ver se você é brabo Pra mexer no ritmo do tum, tum, tum Tum, 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 tum Pra mexer no ritmo do tum, tum Pra mexer no ritmo do... Pum, tum, tum, tum Entenduêu você entendeu, entendeu? Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube O Natan e o Teuzinho, quem vai mandar pra tu? Delírio, áudio designer Quero ver se você é braba pra mexer no ritmo do tum, 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 tum Pra mexer no ritmo do tum, 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 tum Pra mexer no ritmo do tum, 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 tum O que modifica o beat é o Manoloche, é o Magnífico, é o Magnífico É só brava Delírio Audio Designers É nóis Aê, aê, aê Tem que respeitar O Didier é um alívio Eu trago os bailes É um mandelão Didi, tanto fuma, maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma almina Esqueci que eu tinha uma ex Me deu uma almina Esqueci que eu tinha uma ex Quem é isso? Quem é isso? E se for da porra toda Eu vou tacar em toda você Quem é isso? Quem é isso? E se for da porra toda Eu vou tacar em toda você E se for da porra do outro eu vou tacar com a corda no fim Vou tacar, 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 tacar com a corda no fim Manda minha ex porra e tomar no cu Vivo enchendo o saco, saudade do meu peru caralho Manda minha ex e tomar no cu Arrumei uma pessoa, agora tomei de caô Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, e eu canto na moral Ex é o carro, eu sou mais a minha atual E se for da minha ex, foda-se minha ex Voltei pra putaria outra vez E se for da minha ex, foda-se minha ex Chegou ele, o brabo DJ Brunem PZS Que linda, é nóis, comédia Eita, a metralha dos baile Agora tá com saudade Delírio Terminou comigo Agora tá com saudade Me liga, manda mensagem Me perturba na moral Me liga, manda mensagem Me perturba na moral Minha ex Minha ex Tá com saudade do meu pau Relaxa bebê, controla essa emoção Relaxa bebê, controla essa emoção Posso repetir roupa Mas pra ele não volto não Posso repetir roupa, mas pra ele não volto, não Posso repetir roupa, mas pra ele não volto, não Posso repetir roupa, mas pra ele não volto, não Mais, 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 mais zoma do titi Mais zoma do titi Ei, caralho Congestionou meu telefone, de tanto mandar mensagem Terminou comigo, agora tá com saudade Terminou comigo, agora tá com saudade Me liga, manda mensagem, me perturba na hora Delirium Audio Design Me liga, manda mensagem, me perturba na hora Me liga, manda mensagem, me perturba na hora Me liga, manda mensagem, me perturba na hora Relaxa bebê, controla essa emoção Relaxa bebê, controla essa emoção Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Posso repetir roupa, mas pra eles não volto não Eita, a metralha dos baile, só mandelão Tchau, tchau. 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 Tchau.